Ter uma landing page ainda é um dos principais segredos para vender muito mais e com mais credibilidade e persuasão. E você pode fazer isso utilizando essa landing page em diversos formatos, inclusive dentro do seu tráfego pago. Seja você fazendo a sua própria landing page, ou seja, contratando a empresa que vai criar essa landing page para você hoje, você vai aprender os maiores segredos de estrutura e comunicação para fazer uma landing page muito mais assertiva para suas vendas. Eu sou Vanessa Brunt, fundadora da agência Ciativ de Marketing e Assessoria de Imprensa, e hoje nós vamos nos aprofundar para você crescer muito mais no seu negócio. E não se esquece que se você quer descobrir muitos outros segredos e tesouros que você não encontra em nenhum outro lugar com as maiores estratégias, basta clicar aqui na descrição e você vai acessar planilhas, ebooks e muitos outros conteúdos gratuitos do Sebrae. E é claro, não deixe de se inscrever porque toda semana tem vídeo novo com outros especialistas que são referência no mercado e que vão te dar a mão para você voar. Um dos maiores erros que você pode cometer ao iniciar o processo de formatação da sua landing page é deixar toda a parte de copy na mão de um único profissional criando aquele projeto. Você também precisa participar disso. Inclusive, fale para esse profissional o seguinte, não vamos focar apenas no público-alvo, vamos focar também na sensação que eu quero passar como marca. E só você pode definir essa sensação junto com esses profissionais ou até se você for criar essa landing page sozinho. Lembrando que a landing page é como se fosse um site, porém, geralmente, ele parece uma página que você vai ali passando, uma página única que tem também o seu menu. E essa página única, ela tem um foco muito maior em gerar vendas, em trazer leads qualificados, que são esses possíveis clientes, para você, para a sua marca. Então, na hora de definir todo esse processo de público-alvo, de alinhamento do que vai estar escrito ali para atrair esse público, pense antes nas sensações que você deseja passar. Vamos para um exemplo rápido. Essa landing page que vocês estão vendo aqui é uma landing page feita pela minha agência para uma pousada. Essa pousada falou que gostaria de atrair diversos públicos diferentes, inclusive de faixas e etárias diferentes, mas eles sabiam muito bem a sensação que eles desejavam causar, que seria uma sensação de paz. Eles queriam ser referência em relação a sentir paz em Itacimirim, que é um lugar muito bacana aqui da Bahia. E foi a partir desse gancho que nós definimos que, então, nós usaríamos o universo de marca. E isso é fundamental na criação da sua landing page. Você precisa criar um universo dentro de temas específicos, focados em sensações a serem causadas. Então, na hora de definir esse universo de marca, nós utilizamos palavras como tranquilidade, paz, descanso, repouso. Veja que nós fizemos repetições de termos que lembram paz. Então, nós não ficamos repetindo paz, mas a pessoa vai sentindo essa paz cada vez mais dentro dessa landing page. E esse público-alvo se torna principalmente um público que quer encontrar um local tranquilo dentro de Itacimirim. Então, esse é o primeiro ponto. Qual sensação você deseja passar? Troque, inclusive, nomes de serviços por nomes de sensações a serem causadas. E, a partir disso, você vai gerar esse universo de marca que vai trazer essas repetições de termos, de aspectos visuais que lembram essas sensações. E você vai fazer isso estrategicamente. Inclusive, na hora de escolher imagens e afins, focando nisso que você quer causar ali, pegando no coração do seu cliente. A sua headline é o momento mais importante da sua landing page. O que é a headline? É aquela partezinha superior, a primeira coisa que a pessoa vai ver ao entrar no seu site. Nela, você precisa ter alguma frase escrita. Essa frase pode unir a autoridade. Vamos supor, um escritório de advocacia que está há mais de 20 anos no mercado. Pode estar lá, há mais de 20 anos, sendo referência na área X. Então, você pode utilizar dados, cases, detalhes que vão mostrar sua autoridade nessa frase inicial, mas sempre focando em palavras e termos que focam nessa sensação que vai ser definida. A partir disso, você também vai colocar junto com essa frase alguma imagem que já vai também reforçar essa sensação. Ou até um vídeo, que é o mais indicado. Um vídeo passando no fundo, enquanto essa frase está estática ali ou aparecendo junto com o vídeo. Por quê? Isso gera uma sensação de profissionalismo, de dinamismo para quem acessa essa landing page. E esse é o momento em que você conquista a pessoa para que ela tenha desejo em continuar rolando a sua página para saber mais e, quem sabe, comprar de você. Junto com essa headline, é necessário que você já tenha um botão de ação, que nós chamamos de CTA, Call to Action. Para a pessoa, assim que ver essa primeira frase, mesmo se ela não quiser continuar rolando a sua página, só naquele momento, naquele primeiro impacto, ela já vai poder tomar a decisão de comprar de você. Então, ela não vai precisar rolar a página para aí sim descobrir como comprar de você. Acessor, aqui ó, no exemplo que nós temos, nós usamos uma imagem, mas o cliente pode trocar por um vídeo. Temos a frase, focando na sensação, seu lugar de paz é Itacimirim. Então, nós unimos localização, a busca que a pessoa vai fazer ali no Google, querendo ir para Itacimirim, por exemplo. E já tem aqui o botão de reserva, logo abaixo da frase. Por quê? Mesmo se a pessoa não olhar mais nada da página, ali, se ela já ficou convencida, clica no botão, resolveu. Só que aí, vamos supor que ela desceu um pouquinho mais. O segundo momento de convencer para a pessoa não fugir daquela página, é encontrar uma página que tenha todas as informações de uma forma bem separada. Essas informações não podem causar uma sensação de textão. Até mesmo, para quem gosta de ler, isso não é positivo. Porque a pessoa, muitas vezes, quando ela está indo tomar uma decisão de compra, ela quer fazer isso de uma forma mais rápida. Ela quer ser convencida, muitas vezes, batendo o olho. Fazendo o que nós chamamos quase de uma leitura dinâmica. Então, para isso, o que você vai fazer? Você pode utilizar, como nós fizemos aqui, check-list. Então, você pode colocar mais uma frase que vai trazer esse impacto sobre os seus diferenciais. Aqui, no caso, nós falamos, você não encontra isso em outras pousadas. E isso gera curiosidade. Use frases nesses títulos que vão aguçar esse desejo de falar Hum, o que será que tem aqui? Será mesmo que eu não encontro isso em outras pousadas? E essa curiosidade gerada vai fazer a pessoa bater o olho na parte de check-list. Então, use o check-list. Nada de blocos, com textões, falando alguma coisa. Nesse check-list, você vai colocar as principais informações bem separadas. E lembre, para deixar mais dinâmico ainda, além de colocar os títulos de cada parte nova da sua linha de page com bastante destaque, dentro da parte de check-list, você vai colocar algumas palavras em negrito, algumas partes com destaque diferente, porque isso vai gerando, além da padronização, esse dinamismo que faz a pessoa não querer ir embora tão rápido da sua página. E lembre, acabou mais um bloco da página, botão de CTA novamente. Sempre lembrando ao cliente de que ali, se ele ficou mais convencido, ele pode clicar, já comprar de você, resolver essa ação e não ficar procurando onde ele encontra ou até se esquecendo de que ele pode, de fato, já tomar uma decisão ali mesmo. E nos seus botões de CTA, esses botões que fazem a pessoa clicar para comprar de você, você sempre vai usar frases diferentes, palavras diferentes e que não geram aquela sensação de algo clichê que a pessoa encontra em qualquer lugar e que está convencendo ela a fazer uma compra. Você vai reforçar nesses botões o benefício desse investimento dela. Então, por exemplo, aqui na nossa página, nós temos o botão de CTA falando Garantir a minha paz agora. Você não está falando para ele Reserve, garanta com a nossa pousada. Não tem algo clichê. É o lembrete do benefício. Se você clica aqui, você garante paz, você garante tranquilidade. Não vai ser mais uma pousada badalada que vai ter ali, é algo que vai tirar o seu sono. Não. Então, como esse é o benefício, essa é a sensação dessa pousada, isso está sendo relembrado no botão. Mas cada botão tem uma forma diferente de falar isso, inclusive com sinônimos, como falamos aqui, para não ficar uma coisa amassante e para fazer com que a pessoa queira ler a criatividade dos outros botões. Então, ela fica mais presa na sua linha de peixe. Se ela ainda não foi convencida, teremos os outros momentos da página para tentar esse convencimento. E sempre com essas palavras diferentes acontecendo. Além disso, lembre que em cada bloco em que você vai usar uma frase de destaque ali na sua página, você vai fazer isso também com essa criatividade dentro desse universo de marca. Então, aqui, por exemplo, ao invés de colocar quartos, que é o que qualquer hotel, qualquer pousada faz. Quartos. Para mostrar quais são os quartos? Não. Aqui nós colocamos onde você vai relaxar. Porque relaxamento lembra tranquilidade, relaxamento lembra paz, e isso se conecta com todo esse universo, com todos esses sinônimos. E aí nós começamos a mostrar os quartos, também com toda a parte do CTA para a pessoa clicar e garantir. E veja que aqui, nós também precisamos lembrar do visual. Não adianta só ter as palavras certas, os termos certos, e essa construção, inclusive, dinâmica, se você usa quase nada de fotos, de vídeos. Então, é importante, sim, separar momentos para galerias, separar momentos em que você vai ter uma imagem ali acompanhando os textos. Então, o que acontece aqui, por exemplo, é o nosso momento em que nós colocamos registros da nossa leveza. Novamente, dentro desse universo de marca, não é só fotos do nosso espaço, e sim registros da nossa leveza. leveza lembra tranquilidade, paz, etc. E essas fotos vão passando nesse dinamismo. Dentro disso, é sempre importante lembrar também, além da boa escolha das imagens, dentro da própria página em vários momentos, de conectar essas imagens com essas sensações que você deseja passar, e além disso, de fazer um bom trabalho de SEO. É claro que você tem que cobrar disso do programador da sua landing page, porque lá dentro, na parte de programação, ele precisa ativar bem essa leitura de SEO, que são as palavras-chave que o Google vai captar e vai ler para ranquear melhor o seu site quando as pessoas pesquisarem por essas palavras. Mas dentro desse conteúdo que um copywriter vai criar para você, com tudo que você combinar com ele, em relação às sensações a serem passadas e a tudo que nós já falamos aqui, ele também precisa fazer um bom trabalho usando as palavras-chave corretas dentro desse próprio conteúdo da landing page. Por isso, nós indicamos, inclusive, que se for possível, você tenha um blog conectado com essa landing page. Isso vai fazer com que a sua landing page possa ser muito melhor ranqueada, porque nesse blog você vai atualizar conteúdos, então ele não vai ficar parado com o mesmo conteúdo de sempre. Você vai ter ali postagens, novos títulos, que vão sendo ranqueados pelo Google, gerando essa possibilidade para que a sua própria landing page seja melhor encontrada. Inclusive, você pode pegar links da sua landing page, pegar o link dela e colocar em conteúdos do blog, jogando conteúdos para a landing page inicial, para essa home. Isso também faz com que o próprio Google entenda melhor essa landing page como relevante, porque existem conteúdos levando para ela. Então, claro que são várias estratégias de SEO, você pode, inclusive, aprender sobre elas em um outro vídeo, o que nós temos aqui no Sebrae com estratégias de SEO. E, é claro, um ponto fundamental para essas estratégias, que nós já podemos relembrar aqui, é a escolha dessas palavras. Então, veja que apesar de criarmos um universo de marca, apesar de estarmos focando muito em tranquilidade, leveza, paz, nós também nessa landing page colocamos reforços de palavras que têm a ver com o que o cliente vai pesquisar. Pousada, Itacimirim, aparece já lá em cima, aparece também nessa outra frase aqui embaixo, sobre o que é que tem em Itacimirim, nós falamos um pouco sobre lá, palavras como praia, Bahia, então nós temos termos que a pessoa vai pesquisar, praia, pousada, Itacimirim, Salvador, Bahia, etc. E isso vai ajudar para que essa landing page também fique melhor ranqueada no Google. Lembre também que a sua landing page precisa ter depoimentos que tragam credibilidade. Não adianta colocar a foto e o comentário de uma pessoa aleatória sem colocar o nome da pessoa. Ou até, se for possível, colocar o arroba dessa pessoa, melhor ainda, porque fica claro que é um comentário real de uma pessoa que pode ser buscada na internet. porém, lembre também que você não pode fazer isso sem a aprovação, a liberação desse possível cliente. Então, é bacana entrar em contato, formatar bem quais serão esses comentários e você também pode utilizar, como nós fizemos aqui pra esse cliente, um link que pode ficar junto com os comentários que já aparecem ali no próprio site, na própria landing page, ou até que mande direto pra lá pra que a pessoa confira esses depoimentos, como nós fizemos aqui no Booking. O Booking é um site de referência quando nós estamos falando aí de análise de hospedagem. Então, como se trata de uma pousada, os comentários, as avaliações que estão no Booking contam muito pra essa credibilidade e são reais, verificados pelo próprio Booking. Então, se a pessoa clica e cai no Booking, ela vê esses depoimentos sabendo que eles são reais e indo pra um site de referência, já encontrando, inclusive, o nosso cliente lá. Então, se você tem, por exemplo, um vínculo em algum outro site que mostra depoimentos, que tem alguma coisa bacana, é um canal de YouTube com vários depoimentos de clientes, algo nesse sentido, pode ser bacana, além dos depoimentos, colocar ali um novo botão no qual a pessoa pode clicar pra ser direcionada pra esse universo de cases de sucesso que você tem. Lembre também de facilitar a jornada do seu cliente. Você vai colocar os botões de CTA levando para locais específicos ou da sua própria landing page, que no final vai ter lá pra o botão de compra geral, ou, no caso, de uma reserva de pousada diretamente pras opções de reserva, mas você também precisa ter um botão flutuante de chat ou um botão flutuante de WhatsApp, por exemplo. Isso precisa ser acessível e claro para o seu cliente. Então, não pode ter só os botões de CTA mesmo, que eles se repitam bastante com frases criativas diferentes. Precisa existir aquele formato de comunicação rápida, de atendimento rápido, de retirada de dúvidas, do que pode não ter ficado claro com aquela landing page. Além disso, é claro, precisa ter toda a parte das suas redes sociais, de outros locais onde aquela marca pode ser encontrada. Então, tudo isso tem que estar facilitado ali em cima, acima da sua headline, lá embaixo no rodapé da sua landing page e também com o botão flutuante de WhatsApp, de chat, ali acompanhando toda a rolagem do cliente constantemente. Tudo isso vai facilitar o que nós chamamos de jornada do cliente e quando você for elaborar essa landing page, é bom você passar para alguém antes de aprovar a versão final, para que essa pessoa mexa, passeie e fale para você se ela encontrou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara ou até se ela teve ali alguma dificuldade, ficou pensando, aonde eu clico para fazer tal coisa e ela não encontrou. Então, é bacana ter um pouco desse feedback antes de dar a aprovação final e colocar essa landing page no ar. E ao colocar no ar, basta você encontrar as melhores estratégias para utilizar em tráfego pago no Google Ads, que é um dos melhores formatos para que você use essa landing page e faça com que mais pessoas caiam nela. E também, é claro, você pode utilizar em outros formatos de tráfego pago, como o tráfego pago meta, que é Facebook, Instagram. E lembre de criar uma landing page que você também pode mandar para os seus próprios clientes. Então, o cliente entrou em contato através do Instagram e falou com você e quer adquirir uma reserva, por exemplo. Que tal ter uma landing page que realmente tenha bons depoimentos, talvez até alguns vídeos inclusos, um vídeo institucional, algo que já retira algumas dúvidas, a partezinha de FAQ para a pessoa ter dúvidas sanadas ali também. Isso tudo já ajuda para que você possa simplesmente usar esse link da sua landing page e resolver o seu próprio atendimento ou atrair pessoas novas. Com todas essas estratégias, você vai conseguir angariar muito mais, não só resultados, mas também credibilidade para a sua marca. Se você gostou dessas informações e quer muito mais, não esqueça de olhar aqui na descrição para encontrar outros conteúdos, também de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com muitas outras pessoas. Lembre que quando o empresário, uma marca, dá a mão a outra, todas crescem com muito mais velocidade. Sozinhos, nós chegamos em qualquer lugar porque temos a força para isso, mas juntos nós vamos muito mais rápido. Então, conte com o Sebrae, compartilhe esse conteúdo e volte para ter muito mais.